Música No programa Memorial Brasil, uma cooperação do Cine Brasil TV Com o Centro Técnico Audiovisual do CTAV Apresentamos um acervo de filmes do século passado Navegando em um precioso painel da nossa história, nossa cultura, nossos costumes Realizados pelos melhores cineastas daquela época Vocês poderão apreciar imagens e sons que estavam disponíveis apenas para especialistas e pesquisadores Uma viagem ao coração do Brasil Na verdade, aos corações do Brasil No terceiro capítulo da série Panorama do Cinema Brasileiro Realizada por Jurandir Noronha em 1968 Veremos a Chanchada, a fase mais popular da história do nosso cinema Eram comédias musicais realizadas no Rio de Janeiro Estreladas por comediantes como Oscarito e Grande Otelo Durante os anos 1950 e 1960 Da mesma época, é o cinema de introspecção dramática produzido em São Paulo E o surgimento das primeiras luzes do cinema novo Um movimento com temática social e beleza estética que encantou o Brasil e o mundo Urmo de um gay comum E o Brasil